Caros colegas do Instituto Nacional de Saúde, o nosso país está a registrar um período de transmissão rápida e intensa do novo coronavírus. Neste contexto, é importante que cada funcionário e colaborador do Instituto Nacional de Saúde cumpra com rigor e responsabilidade as medidas de biossegurança e de prevenção da COVID-19. No recinto do Instituto Nacional de Saúde, não ignora as medidas básicas de prevenção, como a medição da temperatura corporal, a desinfecção das mãos, o uso e descarte correto da máscara de proteção, a prática de distanciamento físico, mantendo sempre a distância recomendada pelo menos de dois metros. E, se tiver com sintomas como tosse, febre, dor de cabeça, fadiga, falda de ar ou dificuldades em respirar, fique em casa. Proteja-se e aos outros contra o novo coronavírus.